Então, pessoal, mais um vídeo de STD, agora nós vamos falar então do sistema de transmissão CA. Vamos começar essa parte do sistema de transmissão, nós vimos no vídeo anterior uma introdução ao sistema de transmissão e também a parte de sistema de transmissão CC, certo? Bem, então o sistema de transmissão CA são os mais comuns do mundo todo, todo mundo transmite CA, já pelas ações explicadas no vídeo anterior, essa transmissão é feita, como eu falei, porque os transformadores que elevam a tensão só operam em CA e é fácil fazer um transformador, transformador é um instrumento simples, conhecido, bem robusto, e permite a mudança fácil dos níveis de tensão operando em linhas de transmissão. Então a gente eleva a tensão para reduzir não só as perdas, que aumentam as perdas, R quadrado no cabeamento, mas do próprio tamanho do cabo, para reduzir o tamanho do cabo também a gente faz transmissão em CA, certo? Praticamente o mundo todo usa sistemas trifásicos, existe transmissão monofásica em regiões rurais, bem limitado, mas existe, e houve também uma transmissão hexafásica experimental nos Estados Unidos no início dos anos 90. No final dos anos 80, início dos anos 90, houve uma linha experimental hexafásica nos Estados Unidos, mas aparentemente não vingou o sistema hexafásico. Sempre dizem que pode ser que venha a surgir, mas assim, por enquanto o trifásico está firme e forte. Bem, então durante a transmissão, a distribuição, depois é fácil de reduzir também a tensão, então essa é uma grande vantagem da transmissão CA. O valor, então, de várias variáveis associadas a uma linha de transmissão, CA ou enfim, até a CC, né? Quais são as variáveis? Valor de tensão e transmissão, número, tipo e bitola dos condutores por fase, número e tipo dos isoladores e distâncias de segurança entre eles, número de circuitos trifásicos e materiais estruturais em forma do suporte ou das torres, certo? O suporte, a torre é a mesma coisa. Então, essas variáveis são as variáveis que definem uma linha de transmissão, certo? E assim, o sistema de transmissão como todo é composto basicamente dos cabos, das torres e fundações, os isoladores, os para-raios, que muitas vezes incluem dentro dos cabos, e os equipamentos de proteção e diversos acessórios, certo? Isso que constitui o sistema de transmissão. Nós não vamos estudar nessa matéria que foi antes de proteção. Isso tem uma outra matéria, proteção do sistema elétrico e computativa, para quem quiser fazer, pode fazer e estudar a fundo essa parte. Alguma coisa vocês viram em sistema de energia sobre proteção do sistema. Para-raio de aterramento, hoje eu vou dar uma brevíssima noção sobre ele, em algum dos vídeos, talvez não nesse, sobre como é que funciona o cabeamento do para-raio das torres, mas também, isso também é visto em proteção do sistema elétrico, certo? Os outros itens todos nós vamos estudar na aula de hoje, ao longo dos vídeos. Então, primeiro as torres, né? As torres, o suporte de transmissão, são elementos essenciais no sistema de transmissão de energia elétrica, certo? Porque sem as torres não tem como segurar os cabos, né? E existem, assim, muitos tipos de torres, muitas classificações de torres, né? E muitas torres que levam em duas linhas, caminham em paralelo, enfim. Ou elas mesmas levam com torres em paralelo dentro das suas linhas, que podem ser seguros diferentes ou não. E, assim, a torre é comum para o sistema de distribuição, tá? O poste, que também é um tipo de suporte, ele é utilizado no sistema de distribuição, certo? Por conta de que eles não precisam de tanta isolação, e eles também têm um espaço, um muito menor espaço, né? Do que as torres. Então, a gente usa normalmente as torres para transmissão e os postes para distribuição, de forma geral. Existem seções, existem, mas são bem raras. De forma geral, isso é de uma torre. A gente tem o pico, onde vai o para-raio conectado em cima, né? A gente tem a gaiola, que exaixa a força para segurar os suportes dos cabos. A gente tem os braços, que seguram os isoladores e os cabos em si. E o corpo, que é a parte de base da torre de distribuição. Isso aqui é o esquema de uma torre alto importante, tá, pessoal? Que a gente já vai ver e estudar um pouquinho sobre ela. Então, na torre, né? Pode ser de um lado só também que tem os braços. Tipo, essa aqui não tem os dois lados. Só tem de um. Enfim. Então, a gente tem... Os passadores, né? Que limitam o espaço entre esses fios, que aqui tem dois condutores por fase paralelo. A gente tem os isoladores, que vão segurar os cabos isolares das torres. A gente tem um fio de para-raios, que vai lá em cima da torre. A gente tem um ponto de ancoragem. A gente tem um jumper, que vai ligado aqui para cá, porque aqui a gente tem toda uma estrutura de amortecimento. E isolação. E justamente no jumper a gente precisa desses passadores para separar os condutores. A gente tem a própria torre, né? E a gente tem, então, a suspensão. Os cabos, eles ficam suspensos. Beleza? Então, existem seis formas de a gente classificar as torres de transmissão. A gente quer quanto à resistência das estruturas, a função na linha, a tensão na linha, Quanto ao número de circuitos elétricos que ela suporta, quanto ao formato da silhueta da torre, quanto à disposição dos cabos dos condutores. Certo? E assim, essas classificações, a mesma torre, claro, vai ter várias classificações, vai ter todas essas seis classificações diferentes, né? Um para cada tipo. E elas auxiliam a compreender bem a função daquela torre específica dentro da linha, diferentes situações. Certo? Então, a primeira classificação, e talvez a mais importante, é a classificação mecânica da torre, ironicamente, né? Essa classificação é a classificação quanto à resistência das estruturas. Ou seja, como que as estruturas estão resistindo aos esforços mecânicos que acontecem devidos aos cabos, ao vento, enfim, aos intempéries. Como que elas resistem, às intempéries, e a esses esforços, né? Então, existem as torres autoportantes, que são torres que, entre aspas, se seguram sozinhas, né? Elas transmitem todos os esforços ao solo por meio dessas fundações. E as torres estalhadas, que elas utilizam cabos, normalmente de aço, que seguram ela e ajudam a transmitir os esforços por elas. A mesma ideia de uma ponte, né? Ou seja, a ponte estalhada, a ponte que tem as fundações. É a ideia também das torres, né? Isso é um gênero civil, digamos assim. Então, as torres autoportantes, né? Elas... deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, depois eu volto. Aqui, a torre autoportante. É uma torre que ela se autossustenta, né? Então, ela tem toda uma estrutura de base, né? E toda a parte dos esforços mecânicos, essa estrutura treliçada, ela vai receber esses esforços que vai conduzir ao chão, certo? Então, ela se segura sozinha, digamos assim. Já a torre estalhada, ela precisa desses cabos de aço, né? Esses cabos de aço ajudam ela a segurar. Então, ela tem fundações aqui bem firmes, ela é uma torre bem alta, normalmente, para altíssimas tensões. E ela... até a área dela, assim, inicialmente é menor, mas assim, ela roube espaço maior aéreo, né? Então... Existem três tipos de torres autoportantes, tá, pessoal? As rígidas, que não apresentam deformações elásticas perspectivas, mesmo sob ações de maiores solicitações, maiores esforços, ela não vai ter deformação elástica. As sulexíveis sofrem deformação elástica, então... Assim, postes, de forma geral, os suportes pórticos, que são estruturas que são desse tipo aqui, para segurar cabos ou outros, ou tipo transformadores, coisas assim, esses tipos de estruturas são sempre flexíveis, ou praticamente sempre, né? Elas sempre sofrem de formações elásticas diante das solicitações, tá? Torres, de forma geral, são rígidas ou semirrígidas. Qual que é a ideia da semirrígida? Ela não tem rigidez em todas as direções, só nas direções que tem maior solicitação de esforço. Então, por exemplo, se o maior esforço dela, vamos supor quanto ao vento, está nessa direção, ela vai ser rígida nessa direção, mas nessa direção aqui ela não vai ser. Ela vai sofrer possível deformação elástica, nesse sentido. Existem também, né, sobre as suas estalhadas, a gente reduz, usando os estais, se tem uns cabos de suporte, né, o número de ferragens, e consequentemente você acaba reduzindo o custo da torre, né? A torre estalhada normalmente é mais barata que a torre alto portante. E além disso, quando tem muito vento, é muito complicado fazer uma estrutura rígida que suporte todas as direções do vento, né? Porque vai variar muito a direção. Então, uma semi-rígida não seria suficiente. Então, acaba sendo muito caro, né? Porém, porém, todavia, contudo, entretanto, a torre estalhada ocupa uma área inúmeras vezes maior que a torre alto portante. Então, isso também é uma desvantagem. Se você não tiver um campo aberto, se não tiver essa disponibilidade de área, não vai ter como construir uma torre estalhada. Então, assim, de forma geral, o menor custo de uma linha está na mistura dos dois tipos de torre e no uso, digamos assim, adequado das torres estalhadas, das torres alto portantes. De forma geral, uma linha inteira de estalhada seria mais barato. Só que é complicado dizer que você vai conseguir fazer isso. Porque, às vezes, as linhas atravessam florestas, atravessam áreas com pequenas regiões urbanas, tipo vilas e coisas assim. Às vezes, você tem campos que não teria como usar uma torre maior. Então, às vezes, sim, né? Se for uma produção de sódio, muitas vezes, você coloca uma torre estalhada lá. Então, assim, você oscila, né? Muda qual a torre vai ser por determinada área e aí você tenta abaratear o custo em relação ao tipo de suporte, tipo de existência das estruturas. Bem, uma segunda categoria é a função da linha. Ou seja, o que a torre está fazendo naquela linha? A torre mais básica é a torre de suspensão. Ela simplesmente segura o cabo. São as torres comuns, são torres de suspensão. As torres de ancoragem são as torres do início e do fim da linha. Elas têm que suportar um esforço mecânico muito maior que as outras torres, porque as outras só estão no meio do caminho. Essas daqui estão na ponta. Então, elas têm que ter muito mais força para segurar toda a linha. Certo? As torres em ângulo, elas alteram a angulação da linha. Então, por exemplo, a linha está vindo nesse sentido, você cria uma torre estranha, bem estranha, uma torre de angulação. Recebe assim e devolve assim, por exemplo. Então, ela muda o ângulo. A torre de derivação, ela vai puxar uma linha. Então, está vendo aqui uma linha, bonitinha, beleza. De repente, não é de repente, tem uma torre gigante aqui e essa torre divide a linha em duas linhas. Essa é uma torre de derivação, certo? E por último, existe a torre de transposição. A torre de transposição faz, ela altera a ordem dos condutores, a ordem das fases. De forma geral, elas são localizadas em um terço e dois terços da linha. Um terço e dois terços da linha. Por quê? Para gerar para todas as fases os mesmos esforços elétricos. Certo? Porque assim, eu tenho três fases. A fase do meio sofre efeito dos campos da fase A e da fase B, igualmente. A fase B, no caso, é a fase A e a fase C. Então, a fase B está sofrindo a força da fase A e da fase C. Em contrapartida, até tem o campo da fase A na C, mas ele é um campo menor. Então, por isso, as linhas, de forma geral, elas alternam a ordem das fases. E essas torres de transposição, elas servem justamente para isso. Justamente, é cada terço da linha, tem uma linha assim. Um terço da linha a gente altera a ordem, um outro terço da linha a gente altera de novo. É a torre de transposição que faz esse papel de alterar as ordens da fase para reduzir. Os esforços elétricos, as perdas de indutância, de campos magnéticos, também um pouco elétricos. Então, a torre de suspensão é uma torre comum, que suspende o cabo no ar. A torre de angulação faz justamente essa angulação. Ela vem em um ângulo, ela devolve em outro ângulo. Aqui tem uma segunda torre de angulação, foi fazer uma curva aqui. Para ver bem, tipo as estruturas que eles usam aqui para segurar tudo, ela tem bem mais. Então, o formato dela tudo é bem diferente. Tem outros tipos de verragem mais fortes aqui no meio também. A torre de transposição, então, é meio difícil de enxergar aqui, mas, para vocês perceberem, está vindo assim. E aqui, você está jogando a fase do meio para cima. Então, ela está fazendo uma troca dessas fases. A de baixo continua igual, mas a de cima está trocando. Quanto à tensão da linha. Quanto à tensão, tem torres de alta tensão, torres de extra-alta tensão e torres de ultra-alta tensão. Então, torres de alta tensão são torres com tensões inferiores antes de 30. As de extra-alta tensão são torres entre 230 e 765. E acima dessas 765, então, torres de ultra-alta tensão. No mundo inteiro existem pouquíssimas torres desse tipo. Na China, é o lugar mais comum, um pouco nos Estados Unidos, que tem linhas de 800 KVCA. No Brasil, tem torres assim, a torres da linha de 800 KVCC. Mas, assim, de forma geral, em poucos lugares. A China tem uma linha de 1 Mega. 1.000 KV. Então, é outra realidade. Então, torre comum de alta tensão, aquela torre mais simplesinha. Já uma torre de extra-alta tensão, torre de 130, como essa, por exemplo. Bem mais reforçada, digamos assim. Nessa alta portante. E a gente tem a torre, assim, na verdade, a de 550, ela não é de extra-alta tensão. Ela é de extra-alta tensão. Elas são diferentes. As duas são de extra-alta tensão, mas elas são um pouquinho diferentes entre si. A de 500 é um pouco mais reforçada que a de 230. Até pelo número de condutores, enfim. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai estudar mais para frente. Certo? Bem. Então, essas são as três principais classificações dessas torres, mas existem outras, né? Por exemplo, quanto ao número de circuitos, tem torres de um circuito e torres de dois circuitos. Que levam dois circuitos, duas linhas, juntas na mesma torre. Existe, tem a mesma linha, vai dois circuitos, vamos para dois lugares diferentes uma hora, né? Classificação, então, quanto à silhueta da torre, tá? Ou seja, como que a torre se parece, né? Essa daqui, assim, eu não vou entrar em detalhes, eu já cobrei ela. Classificação em provas. Mas, não, assim, no sentido de dizer qual que é, identificar torres, assim, enfim. Eu até poderia identificar, mas... É interessante pela forma da torre, né? Então, existe a tronco piramidal de circuito simples, tronco piramidal de circuito duplo. Torre delta, delta cara de gato e estalhada. Essa daqui, é uma delta cara de gato. Se você olhar, ela tem, tipo, um tri... na verdade, ela é um triângulo, assim. E ela tem uma... Essas duas linhas aqui, parecem um gato, né? Então, é uma torre delta cara de gato. A tronco piramidal é aquela torre mais, assim. Ela tem o tronco em forma de pirâmide. Assim. E a estalhada é estalhada. Então, existem diferentes tipos de torre estalhada também, tá? Mas, enfim. Quanto à disposição dos condutores. Então, eles podem estar de forma triangular, ou horizontal, ou vertical. Isso também é uma forma de classificação das torres. Beleza? Então, aqui, por exemplo, é horizontal. Aqui também é horizontal. Aparentemente, horizontal é mais comum. De alta tensão, vertical é mais comum. Vamos ver se tem alguma outra foto... É, aqui é vertical também. Triangular é meio difícil de acontecer. Triangular é bom porque não precisa de transposição, mas a torre é um pouquinho mais cara. Vamos entrar, então, nas partes dos isoladores. Os isoladores, pessoal, são uma parte bem importante. Então, as torres são a primeira parte das linhas. Os isoladores são a segunda parte das linhas. Os isoladores garantem a isolação elétrica e ajudam a segurar os cabos. Eles têm esses dois objetivos. O objetivo mecânico e o objetivo elétrico. Por mais que o nome remonte a função elétrica, eles têm a função mecânica e a função elétrica. Mecanicamente, eles precisam segurar os cabos. Por quê? Porque a gente tem aqui a torre. Uma grande quantidade de desenho. Tem aqui as duas torres. Aí, aqui, a gente tem o isolador. Isolador. Certo? Claro, aqui está exagerado, né? Se for voltar aqui um pouquinho, ó. A gente tem aqui isoladores. Na verdade, o isolador mesmo está aqui, né? Está aqui no meio. Não são isoladores, são amortecedores. Aqui a gente tem os isoladores, ó. Então, aqui a gente tem o isolador. Aqui a gente tem o cabo. Então, o isolador que isola esse cabo da torre, basicamente. Então, ele tem que segurar mecanicamente o cabo, né? Então, ele tem esse esforço mecânico. E, eletricamente, né? Ele exerce a função de isolar, obviamente, pelo nome, os condutores. Submetido a uma diferença de potencial em relação ao terra, tá? Vocês percebam que o suporte, ou a torre, enfim, é um objeto metálico ligado à terra. Então, qual é o potencial desse cara aqui? Zero volts. Teoria, né? Porque tem muita realidade estática. Mas, enfim. Zero volts. Qual que é a linha que a gente tem aqui? Vamos supor que seja 500 KV, que é RMS. Não é valor de pico, né? Então, a gente tem que mostrar que esse cara aqui está suportando 500 KV. Aqui pra cá. Então, assim, se esse cara não for bom, vai ter que romper isso aqui fácil e vai ter um curto-circuito. Ou, no mínimo, vai ter uma circulação de corrente com uma impedância ali razoável. Então, o isolador tem que ser bom. Tem que isolar. Não pode deixar realmente passar com a corrente elétrica, nem C-A, nem C-C. Um sistema de 500 KV, por exemplo. Então, ele tem que suportar essa diferença de potencial para evitar um curto-circuito. Em termos mecânicos, a gente tem isoladores de apoio, que pareceu de pino ou pilar. E isoladores de suspensão, que pareceu monocorpo ou disco. O disco é mais comum no nosso caso. Isoladores de apoio são mais comuns em postes, mais comuns na distribuição. Isoladores de suspensão são mais comuns na transmissão. Então, suspensão é aquele que deixa o cabo suspenso. Apoio, né? São aqueles que apoiam o cabo. Igual a gente tem nos postes. O cabo fica em cima e ele apoia o cabo no poste. Normalmente, né? Não existem isoladores de apoio na transmissão? Existem. Existem isoladores de suspensão em postes? Existem. Mas o mais comum é suspensão em transmissão e apoio em distribuição. Bom, certo? E assim, monocorpo sintético é usado, mas é mais comum os isoladores tipo disco. Então, isolador de apoio, né? É possível em uma linha aérea, ele está apoiando o cabo. E isolador de suspensão. Então, aqui tem o cabo, está suspenso na linha. Então, assim, isoladores mecânicos, a norma NBR 5422, bem antiga, ela normatiza o dimensionamento mecânico de todas as linhas de transmissão, inclusive dos isoladores. Se for possível, no futuro, vamos discutir um pouco sobre o dimensionamento mecânico das linhas de transmissão. Espero eu conseguir passar esse assunto para vocês. De uma forma, se não, tão satisfatória. Pelo menos, o suficiente para que vocês tenham entendido essa parte. Mas isso no futuro. Vamos focar nisso hoje. Mas, essencialmente, o que a norma fala é que os isoladores devem ser dimensionados de modo que seus esforços estão limitados a 40% da carga de ruptura desses isoladores. Ou seja, se o isolador aguenta 100 N, 100 kN, então o máximo de esforço que tem que fazer para segurar o cabo tem que ser 40 kN. Basicamente. Isso que a norma fala. Limita a 40% os esforços em relação às cargas de ruptura. Bem, o dimensionamento elétrico tem três tipos de sobretensões que são avaliadas para a dimensional isoladora. Então, a gente tem a sobretensão de impulso devido às cargas atmosféricas. E assim, quando a gente pensa em sobretensão, a gente pensa em duas coisas. A gente pensa na amplitude dela e a gente pensa no tempo que ela vai ficar ali. Então, existe duração e amplitude. Uma escala atmosférica tem uma grande amplitude e uma duração bem curta. É uma unidade de microsegundos. Curtíssima duração. A classificação é curtíssima. Sobre tensões internas do tipo impulso, Elas, por exemplo, se faz uma manobra, você pode causar um impulso no sistema. Não tão alto quanto uma escala atmosférica e uma duração bem curta, centenas de microsegundos. Ela está intermediária, digamos assim, em termos de amplitude e em termos de duração. E existem as sobretensões de frequência industrial, que são ocasionadas ali ou por geradores, mas principalmente pela carga. E essas são de baixa amplitude, bem baixa, comparada com as outras, mas a duração é bem mais longa. Então, os isoladores têm que estar dimensionados em relação a esses três tipos de sobretensão. Os isoladores de suspensão, então, eles são constituídos por cadeias de isoladores, cadeias de isoladores do tipo disco. Então, existem três tipos de isoladores do tipo disco. Então, lembrando, a gente tem apoio, suspensão. Aqui a gente tem pino e pilar. Aqui a gente tem monocorpo e disco. E o disco tem três tipos. Garfo e olhado quadrado, garfo e olhado redondo e concha e bola. Não sei, enfim. Bem, então, o isolador olhado, é garfo com olhado quadrado. O olhado aqui é quadrado. Então, é isso que se chama assim. Existe o isolador garfo com olhado redondo. Então, aqui é o passo do isolador tipo enorme. Ela informa essa questão do passo. Então, esse é o passo do isolador entre os olhais. E aqui o olhado é redondo. E existe o concha e bola. Tem aqui a concha e o isolador está aqui. Certo? Então, esse isolador tipo disco, o mesmo tipo sempre, né? Você vai fazer uma cadeia desses isoladores. Vai ligar um no outro em vários seguidos, né? Então, encaixa no outro. E você vai fazer uma cadeia de isoladores que vai ser o isolador de suspensão, propriamente já dito. Tá? Existe uma classificação, um padrão de nome para esses isoladores. Assim, perdoem a ordem dos slides. Eu tentei organizar da forma que eu achei mais lógica possível. Eu pensei várias vezes nessa ordem. Ainda acho que não ficou melhor. Mas, assim... Perdoem por ela não ter ficado tão boa, tá? Parece meio confuso, mas depois vocês vão entender. Então... As siglas que respondem ao nome desses isoladores, a gente tem letras que vão compor a sigla. Então, você vai identificar se ele é um isolador tipo olhar o quadrado, olhar o redondo, com chibola. Essas siglas vão... Vão olhar. Vão tentar entender o que é isso. Então, existe a sigla D, que é para escoamento nominal. A sigla DC, que é para escoamento curto. A sigla DL, que é para escoamento longo. E a DL, que é para escoamento extra longo, tá? Eu já vou explicar depois o que é o escoamento. Além disso, essa sigla também traz a ruptura mecânica, que é o valor garantido do isolador em kN. A gente tem um tipo de engate. Então, um traço é engate olhado tipo redondo. Garfo, olhado redondo. Traço desse traço é garfo, olhado quadrado. E todas as outras siglas são do tipo classe de bola no engate tipo concha. Então, tem classe de 6A, 18N, 20, 24, 28, 32. E a maior parte não tem uma última designação, mas eventualmente você tem pinos reforçados, né? Daí o grávido, que é com sigla G no final, e com anel de zinco, né? Ao invés de um anel normal. E aí tem a letra Z no final. Então, por exemplo, um isolador D8016A, ele possui escoamento nominal, que é só D. Ele tem 80 kN de carga de ruptura. E ele é do tipo concha e bola, do tipo 16A. Aí o DL120AZ, tem que ver que ele tem um escoamento longo, porque é DL. 120 kN é carga de ruptura. O tipo de concha e bola dele é 16A, só que ele é de zinco, zincado. Então, o anel dele é de zinco. Então, assim, no dimensionamento mecânico, como eu falei antes, a gente tem que considerar a carga de ruptura, limitada a 40%. A resistência de impacto e a resistência de choques térmicos. No dimensionamento elétrico, a gente tem que considerar a suportabilidade de perfuração de elétrico, que seria relativo aos impulsos, e a questão da resistência de disrupção superficial. Nesse quesito da... Então, a perfuração de elétrico, você tem um grande potencial... um grande, grande potencial transversal, que vai atravessar o dielétrico. Então, por exemplo, o material de porcelana tem uma tensão de elétrico de 6,5 kV por milímetro, enquanto o de vidro tem 14 kV por milímetro. Você vai aumentar o tamanho do material, você vai conseguir resistir à perfuração de elétrico transversal. Seria justamente o isolamento padrão dele. E a disrupção superficial, ela vai ocorrer pela dificuldade de escoamento na carga da superfície do isolador. Então, como que os fluidos passam por ele, tanto líquidos quanto gasosos. Então, essa característica vai ser função da geometria do isolador, do potencial aplicado sobre ele, principalmente se houver algum tipo de descarga, fatores climáticos e poluição atmosférica. Então, por exemplo, esse daqui é um isolador do tipo concha e bola, e ele tem a distância de escoamento dele. Então, como é que ele consegue escoar o fluido por ele, basicamente? E no A, aqui a gente tem a distância de descarga seco, e o B, a distância de descarga sob chuva. Tudo isso a gente considera para poder mencionar o isolador. Tem o escoamento, que é como os fluidos vão passar por ele. E tem essa distância aqui, a distância a seco, que é maior do que a distância sob chuva. Então, será uma distância menor sob chuva. Então, assim, os isoladores de suspensão, como eu falei antes, são uma sequência de pegamentos isoladores, de suingatados. E o número de isoladores de sequência é dado para uma fórmula. Então, essa fórmula fala o seguinte, o número de isoladores é igual à tensão máxima que ele tem que suportar, vezes a distância de escoamento, e de escoamento específico. Então, ela é em centímetros por quilovolt, é a questão da isolação, quantos centímetros por quilovolt ele tem que aguentar. E o DE é a distância de escoamento de isoladores. Então, ela vai depender da geometria do isolador, vai depender justamente daquelas características que a gente falou antes. Então, assim, o DE, que é o escoamento específico, ele depende do ambiente. É um fator de incremento da tensão de acordo com o ambiente. Então, se não tiver poluição, vai variar de 2 a 2,3. Poluição de zero é 3,2. Poluição intensa é 4,5. Poluição muito intensa é 6,3. Porque a poluição, ela reduz a escovação do condutor. Então, a gente tem que aumentar o número de isoladores para poder suportar ambientes muito poluídos. Se ele é em transmissão, é melhor fazer fora das luteiras. cidades também. Um outro motivo é o motivo de que você vai economizar nos isoladores. Porque a poluição prejudica muito. A norma NBR 10621, que essa aula tem muitas normas. A 10621-2017 está bem atualizada. Ela alterou muito. A norma antiga era bem diferente. Ela trata dos testes em isoladores e ela fornece vários ensaios sobre a sequestão do DE. Ensaios práticos. Você vai testar um isolador, vai testar um laboratório, você vai querer verificar se algum isolador tem a norma. Então, ela foge bastante dessa tabela. Essa tabela está para uma arma antiga. Mas, assim, a tabela continua valendo. Aqui é uma tabela da NBR 7109, que é a NBR dos isoladores. Ela trata das características padrão dos isoladores que têm que ser respeitadas. Então, essa é a norma que diz como é que tem que ser característica no isolador. Se ele tem aquela correção, ele tem que seguir aquela característica, certo? Então, essa norma aqui é para o DE, só para o parâmetro DE. E essa norma aqui está relacionada com o parâmetro DI, que é a distância nominal de escoamento mínima. Então, essa daqui está relacionada com o DI, daquela fórmula. Então, a gente tem o DI, que é a distância de escoamento nominal mínima, que está relacionada com esses parâmetros aqui. O C, por exemplo, né? O C é a distância de escoamento, né? O A e o B são a distância de descarga. A distância que ele vai suportar a descarga. Então, no caso, o DE afeta mais o A e o B, enquanto o DI afeta o C da norma. Aí, a gente tem aqui o padrão, né? Todos os códigos de isoladores. E a gente tem o passo nominal deles, né? Que seria aquela distância entre os anéis. O diâmetro nominal do disco, né? Que seria o diâmetro desse cara aqui. A gente tem a distância de escoamento nominal, que isso daqui é o que muitas vezes interessa, né? Aí tem o tipo de engate e características mecânicas elétricas, como a tensão suportável em frequência industrial, sub-chuva, e a tensão suportável de impulso atmosférico, né? Então, a gente tem como saber se aquele isolador vai ser ou não adequado para um determinado limite atmosférico e ou de impulso industrial, tá? O impulso de manobras a gente não considera porque ele está entre os dois, né? Então, no final das contas, ele é importante, é, mas nem tanto. É mais importante para uma expressação, por exemplo. E tem as características mecânicas, né? De ruptura ao impacto, que a gente tinha falado que era um dos termos de dimensionamento, e o principal que é a carga de ruptura mecânica, que são, então, os principais esforços. Ele vai ter de suportar os cabos, né? Bem, então, né? Aqui tem aqueles códigos, a gente falou, o D451, 45 kN, 800 kN, 800 kN nominal, e um é engate do tipo anel, dois é do tipo quadrado, redondo, né? Um é redondo e outro é anel quadrado. E os demais, todos são do tipo concha e bola. Aqui a gente tem uma outra tabela, tá? Que é sobre o número de cadeias reduzidas normalizadas, tá? Então, é por padrão quantas cadeias já vem normalmente nesse tipo de isolador, o mínimo que ele tem já de cadeias para que ele se relaciona. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma cadeia de suspensão, sendo isoladores de 0,255 metros, ou seja, esse aqui é o geômetro do isolador. A linha 3550 KV fica em região de ar limpo. Que tipo de isolador de disco possui essa característica? Então, o número dos isoladores de disco, uma cadeia de suspensão, são isoladores de 0,255 milímetros. A gente tem que descobrir qual é o código desse isolador de disco. Tem um só que tem 0,255 milímetros, ou pelo menos três, que são esses três aqui, 0,255 milímetros de diâmetro de disco. Então, a gente tem D120-18N, DL120-18N e DL120-18N. Vamos considerar o DL120-18N, o nominal, sem longo nem extralongo. Então, ele vai ter 295 milímetros de distância de escoamento, DI-195. Então, DI-EC 29,5 centímetros, dá para aproximar por 30 centímetros. Dá uma folguinha, né? A essência mínima é 29,5, um pouquinho a mais. A transmissão, então, a tensão e a transmissão, V máximo, é 550KV. E fica em ar limpo, então a gente pode usar DE igual a 2,3. Então, o NI, né, vai ser igual a V máximo, vezes o DI, não, vezes DE, dividido por DI. Então, vai ser igual a 550 vezes 2,3, dividido por 30. E já está nas unidades certas, já pensado por KV, já pensado por centímetro. Então, isso daqui vai dar algo em torno de 24 isoladores. Tá? Tem, acho que a solução aqui tem. Então, a gente vai... Tem aqui exatamente tudo aqui para vocês ter escrito, se vocês quiserem consultar no slide depois. Tem alguns erros nesse slide, vou fazer o quê? Pontuação, acentuação, perdoem, eu fiz o melhor que eu put. A hora que eu revisei esses slides. Então, basicamente, né, aplicando a fórmula do NI, a gente chega nessas características de quantos isoladores tem que ter nessa cadeia de suspensão. Bem rapidinho, né, sinalização de advertências positivas antivibrantes, eu vou fechar essa parte. E daí depois eu faço um outro vídeo sobre cabos. Então, existe uma outra norma, que é a NBR 7276, 2005, que fala sobre as advertências que a gente tem que ter nas linhas de transmissão. Então, a gente tem advertências para pedestres, né, placas, fixadas no suporte, no local de falso acesso. Em travessia sobre vários profundos, tá, a gente tem que ter esferas com um diâmetro mínimo de 500 milímetros, a cor vermelho e laranja para advertir a aeronaves, que existem linhas de transmissão ali, e sobre rodovias, ferrovias ou dutos, também devem ser empregadas esse tipo de esferas, tá, para que caminhões e outros tipos de veículos também saibam que tem ali uma linha de transmissão, avistem ela facilmente. Então, aqui a gente tem essa sinalização de advertência, né, que são essas bolas que a gente tem aqui, tá, até os para-raios, às vezes, empregam uma cor diferente, mas normalmente elas são sempre laranjas. E existem também os dispositivos antivibrantes, que eles limitam, né, a fadiga dos fios mecanicamente, tá, porque, assim, principalmente o vento, tá, pessoal, ele vai fazer muita vibração nos cabos, tá, e toda hora vai estar vibrando, 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 então a fadiga aqui é muito grande, então os pontos de conexão, no cabo é possível, mas principalmente os pontos de conexão, há uma alta possibilidade de ruptura. Aí existem dispositivos antivibrantes, que dissipam a energia do vento, reduzindo consideravelmente o risco dessa ruptura, tá, nesses pontos de suspensão, que é onde os cabos estão conectados. E, além disso, esses dispositivos melhoram a tração, eles ficam com mais força os cabos, e vai acabar reduzindo a flecha, a flecha pessoal da linha, a gente vai estudar ela melhor mais pra frente, assim, eu espero, né, é, esse, que é a linha aqui, isso daqui é a flecha da linha, né, então espero eu que a gente estude essa flecha mais pra frente. Bem, então, os três tipos de dispositivos antivibrantes são, as varetas ou armaduras antivibrantes, que são reforços junto aos pontos de suspensão, a gente tem amortecedores de vibrações, que são dispositivos que absorvem e dissipam a energia das vibrações, tá, eu vou explicar melhor eles depois, mas como um amortecedor de toque-brite, tá, ele basicamente vibra numa frequência, tá, diferente da frequência da linha, então ele vai acabar criando um atrito que vai dissipar a energia ali, tá, pelo fato de ter uma diferença, ele não vai vibrar junto com a linha, ele vai forçar a vibração numa frequência menor, muitas vezes, então, ele acaba dissipando antes a energia, tipo, como se tu colocasse ali um indutor junto com o capacitor, e ele forçasse, tipo, sei lá, um escuto RL junto com o capacitor, ele vai forçar a dissipação numa outra frequência, digamos assim, ou um filtro, um filtro mecânico. e existem também as pontes antivibrantes ou festões que são alças, né, ou que são alças com o próprio cabo da linha e montadas em paralelo com ele, tá, então aqui a gente tem um amortecedor toque-brite, tem um cabo condutor, um cabo mensageiro, grama de fixação, e daí uma massa inicial que vai fazer justamente essa vibração. Então aqui a gente tem um exemplo do cabo do amortecedor toque-brite conectado num cabo, né, então, aqui ele vai, é, amortecer, digamos assim, esse cabo tem um cabo que é o mensageiro, outro cabo que efetivamente é o condutor, mas ele de qualquer forma vai, digamos assim, reduzir essa vibração mecânica graças ao conjunto desses amortecedores. Tipo um amortecedor de carro, né, tipo um amortecedor de carro, basicamente a ideia. Não é a mesma coisa, é bem diferente o formato e tudo mais, mas a ideia é a mesma. E existem as fontes, pontes, né, que feitas com o próprio cabo que você também utiliza pra poder amortecer melhor a, digamos assim, cabo em alguns pontos das torres, não é toda, toda a conexão de torres que é assim, e você tem os isoladores, né, vários isoladores, mas em alguns pontos da linha, se você parar pra ver, tem esse tipo de construção, né, justamente pra poder melhorar também a questão do amortecimento, tá, coisa com o próprio cabo. Então, essa parte de isoladores, dispositivos de sinalização e amortecimento, e toda a parte de sistema de transmissão CA, né, a parte inicial, torres e tudo mais, ficamos nesse vídeo, e depois eu vou ter mais um outro vídeo, um pouquinho menor, talvez, sobre cabos pra transmissão e distribuição de energia. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, espero que vocês tenham entendido, né, depois leiam com calma os slides, né, pra vocês acompanharem o assunto, fixarem melhor esse assunto. E, seria isso então, até mais. Até mais.